Olá pessoal, meu nome é Cláudio Amorim Júnior, eu sou advogado, algum de vocês já devem me conhecer pela causa PCD, pela luta pela causa PCD. Ontem eu pude assistir a entrevista da senhora Célia Leão na rádio Bandeirantes e fiquei estarrecido com tudo que ela falou. Se usou de alegações fantasiosas e falaciosas, nem mesmo ela sabe o que ela está falando. Primeiro ela diz que quem recebeu o IPVA não era para ter pago, então quem pagou se passou por idiota. E a fala dela é totalmente contrária à fala da Secretaria da Fazenda, que se você prestar atenção, teve uma funcionária da Secretaria da Fazenda que deu uma entrevista para a UOL e disse que você tinha que pagar o IPVA. Ah, e ainda faz, nessa entrevista ela ainda faz algumas ameaças, se você não pagar tem multa, se você não pagar seu carro pode ser apreendido. Aí vai ontem a Secretaria, a Célia Leão e disse que não precisava ter pago. E diz que você precisa de um novo laudo agora constando a CIFI. Que maravilha, né? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por esse laudo? No momento pandêmico que nós estamos, vamos encher as clínicas, as assessorias para fazer esse laudo? Vamos nos aglomerar? A senhora Célia Leão é digna de vergonha, de vergonha.